Tradição! Rivalidade! Dois gigantes do futebol brasileiro frente a frente em busca de mais um título! Neste sábado, a partir das 7 da noite, a bola rola no estádio Bruno José Daniel para o jogo de ida da grande final do Paulistão Feminino, Santos e Palmeiras! Pré-jogo especial do canal Narração Fabrício Marília, com análise tática, estatísticas e muita informação para você! E não para por aí! Quarta-feira tem mais! A partir das 3 e meia da tarde, a bola rola no Allianz Parque para o jogo de volta entre Palmeiras e Santos! Também com o pré-jogo especial do canal Narração Fabrício Marília, te levando todas as informações do Clássico da Saudade, antes mesmo de os times entrarem em campo! Será que as palestrinas vão conquistar o bicampeonato estadual? Ou as sereias vão terminar o ano pentacampeãs paulistas? Muita emoção, muita adrenalina, muito chumbo do grosso na grande final do Campeonato Paulista Feminino, que você acompanha aqui no canal MFM!